Bom dia, manhã de 22 de fevereiro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 418. Estamos falando de dificuldades no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 40 até o 48, nós vamos ver a restauração do templo, dos átrios, dos vestíbulos, do santuário, do altar, das câmeras santas e da glória do Senhor. Mas o Ezequiel, nesses capítulos, menciona que os sacrifícios serão restaurados. E qual é a dificuldade disso? É que, de acordo com o livro de Hebreus, Cristo foi o último sacrifício pelos pecados. E não há mais necessidade de sacrifício nenhum. Vamos então à solução dessa dificuldade. Há aqui duas interpretações básicas dessa passagem. Uma, que é a interpretação espiritual, dizendo que esses sacrifícios não são para ser entendido de forma literal. Mas sim são símbolos e também sombra daquilo que já se cumpriu em Cristo Jesus, com o seu sacrifício na cruz, de acordo com a epístola aos hebreus. E aqui dá algumas razões. Primeiro, o Novo Testamento ensina que Cristo preencheu todo o sistema de sacrifício e ele é o nosso sumo sacerdote. Portanto, já não precisamos de mais sumo sacerdote. Segundo, o livro do Apocalipse menciona a cidade celestial, que será o futuro templo e Cristo será o cordeiro ali. Terceiro, Ezequiel menciona que exclui os gentios do templo de Israel. Mas o Novo Testamento ensina que judeus e gentios todos são um em Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 28 e Efésios 2, do 12 ao 22, que dos dois povos fez um só. Quarto, o Novo Testamento também diz que a igreja se tornou uma forma de um Israel espiritual. E aí dá várias passagens que nós vemos que se cumpre isso. Gálatas 6, 16, Hebreus 8, 8 a 10. Todos esses pontos mostram que nós não podemos interpretar isso de forma literal, mas sim espiritual. E aqui também, olhando aí o histórico, o gramatical dessa interpretação, vamos entender que o Novo Testamento está se referindo ao Velho Testamento em muitas dessas passagens. Também podemos dizer que Ezequiel prediz esses sacrifícios todos apontando para a cruz de Jesus. Mas vamos agora a outra interpretação, a interpretação literal dessa passagem, de que vai haver a restauração do templo, do sistema de sacrifícios, durante o reino milenar de Cristo, de acordo com Apocalipse capítulo 20. Então, esse templo que Ezequiel está mencionando, o templo, será o templo milenial. Essa é a interpretação literal. E Ezequiel aqui apresenta diversas descrições e até medidas de instrumentos para que nós possamos fazer uma interpretação literal em vez de uma espiritual. A passagem também mostra aqui que inclui, literalmente, que Cristo, na sua primeira vinda, iria cumprir alguns desses sacrifícios. Mas, na sua segunda, ele estabeleceria-se como rei e como sumo sacerdote. Então, a Bíblia distingue também Israel da igreja, em 1 Coríntios 10, 32 e Romanos 9, 3 a 4, dizendo acerca também da terra que havia sido prometida a Abraão. E Ezequiel dá uma descrição dessa terra que será preenchida. Também vemos, no Apocalipse capítulo 21, o templo milenial, a cidade santa que desce a tafiada do céu. Então, os sacrifícios mencionados por Ezequiel não têm aqui a significância expiatória como sacrifício de Cristo. Mas, sim, é um memorial e mostra a natureza, da mesma forma como a gente celebra a ceia do Senhor como um memorial. As profecias de Ezequiel certamente irão se cumprir no reinado milenial de Cristo, de acordo com Apocalipse 20, verso 1 a 7. E aqui são mencionados as doze tribos e os doze tronos em Jerusalém, conforme Jesus prometeu em Mateus 10, 28. Portanto, o que essa passagem descreve, descreve que haverá tanto judeus quanto gentios no reino milenial de Cristo. Portanto, o livro de Hebreus fala que Cristo cumpriu o sacrifício expiatório, com expiação. Mas, também podemos celebrar como um memorial. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje e que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.